Boss King Music, só novidade Matheus de Concha, da rainha do bar Because I can't do speaks My Superman, Superman, Superman Leva-me ao céu, my Superman Quando tô contigo tô a voar Fazes já a chuva, não me moiar Puxas a cadeira para eu sentar Abres já a porta para eu entrar Juro que eu não tenho como aguentar Até pegas minha bolsa quando está pesado I'm super, super, meu super I'm super, super, meu super erói My Superman, my Superman, my Superman Man, em geração da minha vida My Superman, my Superman, my Superman My Superman, my Superman, meu super erói Você faz parte da liga do bem Sempre que estás eu sento-me bem Sento-me bem, você segura-me bem Ainda por cima, toca tudo também No lugar certo, na hora certa Mesmo no escuro, você acerta Ei, baby, acabou a energia Tá escuro Relaxa, baby Agate I'm super, super, meu super Super, super, super I'm super, super, meu super erói My Superman, my Superman, my Superman Em geração da minha vida My Superman, my Superman, my Superman My Superman, meu super erói Ae, baby, ba, ae Ae, baby, ba, ae Ae, baby, ba, ae Ae, baby, ba, ae Boss King Music, sua novidade Ae, baby, ba, ae Super-herói Mais super-man Mais super-man Mais super-man É geração da minha vida Mais super-man Mais super-man Mais super-man Meu super-herói Boss King Music Sou novidade